Placar de 0x0 aqui no Maracanã é a volta do Campeonato Carioca aqui no canal na reação Fabrício Marília. Olha o Gabigol! Finaliza com perigo a direita da trave do goleiro Matheus Inácio. A primeira finalização do Flamengo é do Gabriel e passa perto! O relógio marca 18 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. E vem o Flamengo pela direita. Rafinha conserta a liberdade. Levantamento pra dentro da área. Bruno Henrique. Tá viva a Rascaeta! Gol! A Rascaeta para o Flamengo! Toca o hino do Mengão aqui no canal na reação Fabrício Marília. O último gol do Flamengo antes da parada foi dele. O primeiro gol no retorno também é do Camisa 14. Comemora a Rascaeta depois de 96 dias. A torcida do Flamengo pode soltar o grito de gol. O cruzamento veio aqui da direita. Bruno Henrique tenta e a bola sobra pra Rascaeta mandar no canto de pé esquerdo. Abre o placar o Flamengo aqui no Maracanã com 18 minutos do primeiro tempo. Zero Bangu! Um Mengão! E vem o Flamengo de novo. Rafinha mais um cruzamento. A bola vai embora pela linha de fundo no toque de cabeça. Lançamento pro Bruno Henrique. Tirou o goleiro e acabou o campo. A bola do Felipe Luiz pro Bruno Henrique. Que ele tentou driblar o goleiro Matheus Inácio. E saiu com bola e tudo pela linha de fundo. 23 minutos do segundo tempo aqui no Maracanã. O Flamengo vai se classificando pra semifinal da Taça Rio. Deixa eu ver essa bola esticada na direita. Gabigol cruzamento na medida! A rede balança! Gol! Bruno Henrique para o Flamengo! Mais uma vez, faz tocar o ino rubro negro aqui no canal na reação Fabrício Marília. Não teve gol do Gabigol, mas teve assistência do Camisa 9. Na medida, a bola pro Bruno Henrique. A finalização precisa pro fundo da rede. Com 23 minutos do segundo tempo, o Flamengo faz 2x0 pra cima do Bangu. Com este resultado, o Mengão vai se classificando pra semifinal da Taça Rio. Segue na liderança do grupo. Você confere a classificação na sua tela. 2x0 no placar do canal na reação Fabrício Marília. Trabalha a bola do Bangu na intermediária. Juan Felipe recebeu de pé esquerdo. Defesaça do Felipe Alves. Primeira chegada com o perigo do Bangu no jogo. Chute do Camisa 10 e uma bela defesa do goleiro do Flamengo. E vem o Flamengo de novo. 43 do segundo tempo, finalzinho do jogo. Aí o Gabigol pra cima da marcação. Bolão pro Pedro Rocha. A rede balança. Gol! O Pedro Rocha é goleada do Flamengo. O Mengão vai retornando ao campeonato carioca com 3x0 pra cima do Bangu. Mais uma assistência do Gabigol na medida. Pedro Rocha na saída do goleiro coloca no canto. 1, 2, 3 para o Flamengo. 0 para o Bangu. Tem goleada rubro-negra aqui no canal na reação Fabrício Marília. Seja na terra, seja no mar.